O conhecimento rejuvenesce. A Unai promove o aprendizado e a qualidade de vida, respeitando o seu ritmo e ajudando a garantir um envelhecimento saudável. Unai. Olá, sou a Unai Senda e no início deste ano de 2020 eu quis participar de algum curso que me trouxesse mais qualidade de vida, conhecimento e interação com novas pessoas. E daí foi onde eu conheci a Unai e muito me interessei pelas matérias que são desenvolvidas para trazer benefícios para o nosso grupo da terceira idade. E dentre essas disciplinas está a Gerontologia, que hoje é ministrada pela professora Aberta. Gerontologia é o estudo de fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais. É relacionado ao envelhecimento do ser humano. Na aula são abordados assuntos diversos que nos levam a refletir e colocar em prática tudo que possa contribuir para mantermos a nossa qualidade de vida e a nossa autoestima. Praticamos exercícios de equilíbrio, fortalecimento, respiração, meditação e tudo mais que nos levam a nos sentir mais saudáveis. Aprendemos que precisamos cultivar a vida para tornarmos um idoso independente, com muita energia, sabedoria e nos amarmos sempre. E que a gente consiga encontrar maravilhas nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E concluímos que idosos sim, mas velhos jamais. E que saibamos todos ser felizes sempre. E que saibamos que nos levamos para tornarmos um idoso. Obrigado.